Olaian Aconteceu alguma coisa? Sim, foi disso que eu usei Para colocar seu irmão para dormir Acabou de descer no Sebastião Eu já sabia disso Como assim? Você sabia e não falou nada Eu estou cansado de correr Atrás de Sebastião Se ele quer matar pessoas Ele que mata Mas ele vai sofrer as consequências E ele precisa aprender Com os erros dele Ah Por um lado você tem razão Mas um vampiro a sol Estar aqui na minha cidade Não é muito bom Eu quero que você me entregue A última pedra da profecia Eu fiz um feitiço E eu sei que você está com ela Ah Quer saber? Eu estou cansada disso E eu vou entregar a pedra a você Não posso deixar os meus filhos Encontrarem a última pedra E que tori E que tori Plasma Memory E que tori Plasma Memory E que tori Plasma Memory Ainda estou cruel É isso Como eu vim parar aqui? Lívia, o que aconteceu? O que aconteceu? Que feitiço você fez? Eu não fiz nenhum feitiço, Lívia E onde foi que você colocou a última pedra da profecia? Ai, eu não me lembro Eu esqueci onde eu coloquei ela Isso tem a ver com magia Alguém fez um feitiço pra gente esquecer Quer dizer, pra você esquecer Onde está a última pedra da profecia? O que nós vamos fazer agora, Ian? Eu não me lembro onde está a pedra Eu preciso que você vá para a sua casa Eu vou fazer um feitiço pra recuperar a sua memória Por bem Então aqui é a casa dos meus filhos Comfortável Até pelo feitiço de proteção Até que a Sara é inteligente E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL